Que horas são prata? 7 horas e 57 minutos. Aliás, para acessar o nosso blog www.itapoanonline.com.br barra que horas são prata. Ontem, conversando com o pessoal do online, eu encontrei um videozinho que fizeram, uma brincadeira com esse negócio de que horas são prata, que eu utilizo para quem não sabe porque eu sou míope e astigmata. Aí eu perguntei a mim mesma as horas e aí começou, isso que virou um jargão. Então, acesse o blog do Baiano Ar. E se quiser de quebra, fazer denúncia, peço até as autoridades de segurança, educação, saúde, Embasa, Coelba, que acessem, porque às vezes tem alguns casos que podem ser resolvidos. As pessoas denunciam, então cabe aos órgãos responsáveis, não é? A solução. Quem sabe, através do blog, vocês conseguem resolver o problema do povo, que vai agradecer com certeza. Vinícius Cunha, Catarina, é isso mesmo? Antes da delegada Marita Souza, da Odeltu, ao vivo, Vinícius. Onde você está, meu filho? Daniela, eu estou agora no circuito Barrondina, nós vimos agora há pouco aí as imagens aéreas feitas do helicóptero da TV Itapã com Felipe Brandão. E olha, eu estou aqui já no chão mostrando que já está praticamente tudo pronto para o início da festa, que começa amanhã já às seis e meia da tarde com o desfile do primeiro bloco, que é o Baby Fácil Direitinho. Logo depois vai passar aqui pela avenida o bloco Coco Bambu com o Asa de Águia, o demais, Nana Banana com a Timbalada, e em seguida o Eu Vou Alô Inter com o cantor Netinho. E a programação segue durante toda a noite. A última banda está prevista para passar aqui no Campo Grande. Já na madrugada, de quinta para sexta-feira, que é a Siri com o Todd. Pois é, Daniela. Então aqui já está tudo pronto, os camarotes estão fazendo os últimos ajustes, mas o trânsito por aqui ainda é tranquilo, o motorista não encontra dificuldades, mas a gente alerta. A partir de amanhã, algumas áreas aqui já estão proibidas de passar, já vão estar proibidas de passar, e com certeza o trânsito deve ficar um pouco mais complicado, porque vai começar a chegar os trios elétricos aqui nessa região. Então assim, a Avenida Oceânica provavelmente já a partir da tarde deve ter aí o trânsito interditado por conta do carnaval, que começa às seis e meia da noite. Então o motorista deve evitar essa região da cidade, apenas quem for morador aqui vai ter acesso mais livre, mesmo assim em alguns pontos restritos. Por exemplo, onde nós estamos agora, carro não irá passar durante a festa. Agora, Daniela, a gente está passando por aqui também, é porque nós estamos circulando de carro, mas aqui ao lado a gente pode ver o mar, pedir para o nosso negrafista mostrar aqui um pouco, talvez não vai dar para mostrar por conta dos camarotes que estão aqui, mas eu acabei de passar e a gente alerta aos banhistas. O mar está bastante agitado desde ontem aí, o mar está bastante agitado em Salvador, o que requer um pouco mais de cuidado para os banhistas, principalmente amanhã, dia de carnaval, muita gente consome bebida alcoólica e aí pode ir para o mar. Então um alerta, o salva-mar está em greve, então a gente chama a atenção aí para os banhistas em relação a essa questão do mar. São as águas de março que estão chegando aí e com certeza o mar fica um pouco mais agitado, a gente alerta aos banhistas que tomem cuidado com o mar. Por aqui, mais uma vez, eu repito, agora às oito horas e um minuto, o trânsito na Avenida Oceânica, Circuito Barrondina ainda é tranquilo, a gente vê muita movimentação de caminhões, descarregando mercadorias e para a montagem aqui dos camarotes, mas com certeza amanhã vão ser os trios elétricos que vão tomar conta da Avenida e animar os milhares de foliões que vão abrir o Carnaval de Salvador. Pois é, Vinícius Cunha falando ao vivo às oito horas e um minuto da Avenida Oceânica, onde existem vários hotéis e o nosso produtor Isabel, Alessandro Isabel, para não dizer que eu estou chamando o menino com nome de menina, me informa que os trabalhadores dos hotéis podem entrar em greve. Como assim? A categoria dos trabalhadores de hotéis em assembleia no último dia 26, sábado, decidiu pela greve devido à intransigência dos patrões em não assinar a Convenção Coletiva de Trabalho 2011. Assim, os trabalhadores informam que podem paralisar as atividades a qualquer momento a partir de hoje, 2 de março. Eles dizem que foram várias rodadas infrutíferas de negociação com o patronal e que os trabalhadores de hotéis cansaram do descargo e das sobrecargas condenáveis de atividades. Então, eles estão anunciando aqui uma greve geral. Estou dizendo isso, viu, Vinícius Cunha, porque essa região que você está passando aí agora é uma região repleta de grandes hotéis, não é? E aí, resta saber... Muitos hotéis aqui nessa região da cidade e que, com certeza, vão receber milhares de turistas que já estão chegando aí para o Carnaval de Salvador, como a gente acabou de ver numa reportagem que passou aí, que você falando das chegadas dos turistas que estão no aeroporto, no aeroporto de Salvador. Então, esses turistas, com certeza, muitos vão vir para os hotéis e, se isso acontecer, Daniela, com certeza vai trazer muitos transtornos e muita confusão para a cidade. Te aguarda que eles se entendam. No decorrer da programação da TV Itapuã, você fica sabendo de tudo. Mas agora, Vinícius, eu vou deixar você aí um pouquinho. Daqui a pouco eu te chamo novamente de outro ponto da cidade, tá? Porque temos uma entrevista também para falar sobre os turistas com a delegada responsável pela Deltur, a delegacia do turista, a doutora Marita Souza. Bonita! Obrigada! Como sempre, tudo bom, doutora? Tudo bem. E vai ficar bem para os turistas que seguirem as dicas de segurança. Quais são? Bom, sem dúvida alguma, nós temos um aumento de 5 a 10% dos furtos durante o Carnaval. Para a quantidade de turistas que chegam, não é um número grande. Porém, eles podem nos ajudar a diminuir essa estatística, tendo cuidado com seus objetos, seus pertences, máquinas fotográficas, com celulares, dinheiro, documentos. Porque o que acontece muito durante esse período de festa, é as pessoas irem para a praia, irem para restaurantes, bares, e deixarem seus pertences meio que isolados. E não percebe quando alguém vem e subtrai esse pertence. Ter cuidado também para não andar em ruas pouco policiadas, desertas, e com pouca iluminação. Evitando isso, ajudar muito. Durante o Carnaval, evitar portar muitos documentos. As pessoas costumam ir com todos os documentos, inclusive até com o título de eleitor, as pessoas vão para o Carnaval. E é difícil, mas com tantos objetos, não se pertence, no momento você está ali brincando. Evitar colocar esses objetos no bolso traseiro, porque nós temos um índice de furtos que ocorre, de documentos, em que a pessoa tinha colocado no bolso traseiro. E aí facilita muito a ação dos emeliantes. e evitar beber por pessoas desconhecidas. É o chamado boa noite cinderela, em que a pessoa está ali brincando, confiando muito na outra que está conversando sem conhecê-la a fundo. E quando coloca uma substância, a pessoa acaba apagando e quando acorda, todos os seus objetos foram subtraídos. E evitar. E acontecendo, de ainda assim, a pessoa beber com estranho, se tiver que levantar, observar sempre o seu copo e sua garrafa. E se tiver que sair por algum motivo, ao retornar, já não use mais o conteúdo daquela garrafa e troque o seu copo. Essas são as dicas da delegada Marita Souza, ela é da Deltur. E a gente está falando isso, não só, é por causa das diferenças culturais. Cada região tem suas características. E essas características divergem. Então, às vezes, as pessoas que tomam esses cuidados têm uma festa, às vezes não, quase sempre tem uma festa bem melhor, não é? No carnaval, não é? Onde é que estará a delegacia do turista? Vocês vão instalar postos? Onde é que o turista pode ir? Bom, em todo o circuito vai ter postos da Polícia Civil conjugado com a Polícia Militar. Não necessariamente sendo da Deltur ali, mas eles terão atendimento. E, sendo necessário, eles serem encaminhados para a delegacia, eles vão entrar em contato, os policiais, entrarão em contato com a delegacia e nós encaminharemos os policiais que irão até lá trazer esse turista para a delegacia. Aqui vai funcionar na 24 horas, na sede que é no Pelourinho, a base nossa vai ser no Pelourinho, mas iremos estar trabalhando em todos os circuitos, já que onde tem turista, Deltur vai ter que estar presente, inclusive com escala extraordinária, que vai aumentar muito o nosso número de policiais trabalhando durante todo o carnaval. E, sendo necessário, o turista possa dirigir lá, caso não, pode ir a um posto em qualquer circuito, qualquer posto dos circuitos e a delegacia, se necessário, iremos até ser turistas, inclusive com policiais que falam outros idiomas para facilitar a comunicação com turistas estrangeiros. Lembrando que a nossa festa, o carnaval, o maior carnaval de rua do planeta, nós somos modelo de segurança, não só em outros estados, mas em outros países, porque reunimos o quê? Quase 2 milhões de pessoas e para o volume de pessoas bebendo, eufóricas, fazem festa, guardam o ano todo aquela energia para soltar nos 5 dias de carnaval, até que o número de ocorrências não é tão grande, não é, delegada? Ano passado, como foi? Não, foi bem baixo, inclusive nós tivemos zero de homicídios, que é uma preocupação muito grande nossa nos homicídios. Tivemos zero homicídios, já há dois anos não temos casos de homicídios. A lesão corporais, ela também está muito reduzida, a gente conseguiu reduzir. Os furtos e roubos também, que é o que mais ocorre no carnaval, são as lesões corporais, aquele chamado RIS, que ocorre muito nas festas e os furtos, a gente conseguiu diminuir. Precisa também as pessoas participarem mais com paz e brincar realmente com interesse apenas, no intuito apenas de brincar, de se divertir, mantendo a paz, que essa estatística a gente vai conseguir diminuir cada vez mais. Com certeza, estamos conversando com a delegada Marita Souza, os cuidados que os turistas principalmente devem ter para curtir sua festa numa boa, numa nice. Agora, delegada, sobre a compra e venda de abadás, começa a época da entrega dos tais dos abadás, que aqui valem ouro, começou a entrega dos abadás. Posso assistir junto com a delegada Catarina a reportagem sobre a entrega dos abadás e os cuidados que as pessoas precisam ter. Vamos assistir juntos? Vamos. Junto com os telespectadores, é claro, já começou a entrega dos abadás, dos blocos que vão invadir os circuitos da folia a partir de amanhã. Vamos ver. Alessandra veio do Maranhão para participar pela 12ª vez do Carnaval em Salvador. A gente sempre cria aquela expectativa desde a compra do abadá. Quando a gente compra, já fica com a expectativa contando os dias e na hora que a gente vem buscar, aí pronto. A gente já se sente no Carnaval. Ansiedade vivida por ela e por muitos foliões que foram aos locais de entrega dos abadás em Salvador. A infraestrutura montada impressiona. Dá até para customizar a roupa. Os homens pedem sempre golapê e as blusas mais cavadas. As mulheres pedem sempre costas de nadador, enfeitinhos, blousinhas, borboletas, lacinhos. O capricho no atendimento serve para aumentar o otimismo dos organizadores em um Carnaval mais lucrativo do que em 2010. A partir do verão, acelerou muito. Os eventos pré-carnavaleiros todos foram muito bons, os ensaios, o que dá a gente um certo otimismo com relação ao final do resultado. Tudo é muito legal, mas uma preocupação cada vez maior de todos é com a segurança, seja aqui dentro ou na rua. Para diminuir os riscos de assaltos nas proximidades dos locais de entrega ou comércio de abadás, a Polícia Militar reforçou o efetivo e instalou postos móveis. Mesmo assim, recomenda ao folião alguns cuidados. recomendamos que ele use sempre uma bolsa como alternativa para guardar o seu abadá, venha em grupos, utilize não dinheiro, mas sim cartão e se sentir que está sendo seguido e observado, procure o policial mais próximo e denuncie que o policial militar está orientado para intervir de imediato nessas situações. Pois é, e falando em abadá, viu, delegada, ontem a gente mostrou aqui que os cambistas, eles não gostam de ser chamados assim, mas infelizmente é como a gente tem que chamar. Os cambistas que ficavam fazendo troca de abadás na região do Aeroclube, escreveram até alguns agressivamente para mim, foram proibidos. Então agora a orientação é essa mesmo, que a Polícia Militar informou aí na matéria, esses são os cuidados principais. E tem algum ponto que o turista possa ir para pegar seu abadá com mais segurança, delegada? Bom, hoje inclusive estão se distribuindo abadás em shops, o que facilita mais essa questão da segurança. Mas, essas dicas são as dicas realmente mais importantes. Ir em grupos e levar uma sacola que possa disfarçar, que não é só abadás, as pessoas às vezes vai um pegar o seu abadá ou do irmão, do primo, do amigo e sai de lá cheio de abadás, o que facilita muito, porque sempre fica um olheiro deles. É como mais ou menos como ocorre com a saídinha bancária. Fica alguém no local observando quem vai sair com muitos abadás e já informa aqueles que estão lá fora de moto, geralmente eles fazem um roubo de moto e a pessoa vai ser interceptada lá na frente num local mais propício para eles. Então, sempre evitar essa questão. Se for em shopping, melhor. Pega os abadás, vai dar uma circulada no shopping, bota numa sacola, vai em grupos. Se, ainda assim, ao sair, perceber, é sempre bom estar observando, principalmente motos, porque infelizmente estou falando de motos, porque geralmente é como ocorre essa aídinha bancária e os roubos às abadás também. Se perceber, está sendo seguido, segue para uma delegacia mais próxima ou para um policial mais próximo, informe o que está acontecendo e de imediato será feita a abordagem. Muito bem, ô delegada, muito obrigada, viu, pelas suas informações aqui no Bahia Noir. E lá vocês têm policiais treinados também falando outros idiomas e tudo mais para ter uma interlocução melhor? Temos, sim. Claro que nós não temos todos os policiais que falam outro idioma, até porque quando você faz o concurso da Polícia Civil, não existe e você domina outro idioma. Porém, nós vamos pensando na polícia, aqueles que dominam outro idioma, a gente leva para a delegacia para trabalhar. Então, nós temos policiais que falam em diversos idiomas, inclusive dois contratados também que são poliglotas, falando alemão, árabe. Então, a gente tem condições com isso, dar uma atenção maior ao turista estrangeiro, nessa comunicação, ele realmente não passa dificuldade. Nós temos algo interessante. Durante o Carnaval, recebemos muitas ligações solicitando que vá até um dos circuitos, porque lá tem um turista que está perdido. Esse turista não fala o nosso idioma ou mesmo que fale, ele não sabe em que hotel está, com quem está. É a questão do brilho da festa, né? A pessoa simplesmente esquece que existe e quer curtir e a gente vai até esse local, pega esse turista, vai tentar localizar qual a situação dele, onde ele está hospedado, com quem ele está. E muitos não falam isso aqui ao português e é difícil no circuito você encontrar. A verdade é que hoje nós temos policiais PMs também durante esse ano que dominam outros idiomas e que vai servir muito no circuito. Mas a Deltu está aí com policiais que dominam outros idiomas sim, que podem dar esse apoio, essa ajuda, essa orientação ao turista. Tá bom, delegada. Muito obrigada. Só mais uma perguntinha que foge do nosso assunto. Aquele índio está preso ainda ou acusado de esfaquear o rapaz? A índio está preso. Se foi preso em flagrante e continuou preso. Ô, delegada, muito obrigada pelas suas informações. Tomara que ele continue preso para ele não fazer novamente isso. Tem denúncia contra ele no blog do Baiano Ar. Disseram que ele fazia isso mesmo com as pessoas. Isso que a senhora falou, de colocar coisas na bebida para a pessoa dormir e eles irem lá e roubar tudo. O denúncia está lá no blog. Obrigada, delegada. Obrigada também. Deus lhe acompanha e lhe proteja para fazer esse bom...